Mais uma vez eu venci, e é assim que vai ser de agora em diante, vou transformar em pó todos os meus inimigos. Não vai ser fácil, talvez lhe custe muito, mas não me importo, não me importo nem um pouco. Segunda, estreia a nova novela das nove, do autor de Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro, A Regra do Jogo.